Caralho Esta é The Monster A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? A câmera estava virada de novo Vamos que vamos Aqui vamos pegar uma chuvinha? Acho que não Oh, não é tranquilo da Ainda não ajustei meus retrovisores Galera A gente fica aí Enrolando para fazer as coisas Sem necessidade Já poderia ter regulado isso Do lado isso E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL